Salve, salve galera, Ryze Game mais uma vez, mais um vídeo, dessa vez a gente vai estar apresentando um ônibus aí galera, é um Marco Polo GV1000 Eu baixei esse ônibus lá no canal do FW Modbus, então o download desse ônibus vai ser direcionado pra lá, tá? Na descrição do vídeo aí vai estar o download do busão, os créditos, tudo certinho Vamos mudando a tela aqui, mano, pra vocês estarem vendo a tela do jogo Vocês já estão vendo o busão aí, vai sendo esse Marco Polo aí, mano, muito top, bem da hora aí Anteriorzãozão aí, mano, de Volvo, bem top ali, ó Portinha tá aberta ali, vamos fechar ela, mano É, amigão, você tá doido, hein? O busão tá top aí, mais uma vez, o vídeo sendo gravado aqui no Marco Dourado, na mesma rota que a gente gravou no vídeo anterior Vou rodar um pouquinho aqui pra vocês verem o rumo Lembrando aí que lá no vídeo do FW Modbus, ele mostra todos os detalhes aí Então eu não vou focar em opcionais, até pra... Já que quem se interessar pelo mod vai ter que ir lá pra poder tá baixando Então aproveita e assista o vídeo, né? Já que não custa nada, né? Bora lá então E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.